Olá segue um aplicativo aqui para Android ou sistemas iOS né que é um analisador de sinal de rede de celulares e redes wi-fi tá todo mundo me pergunta em um vídeo que eu fiz de uma análise de um repetidor de celular né e segue aqui ó o aplicativo o nome dele aqui em português já ele evoluiu né relação que tava no vídeo você tem que procurar aqui a informação do sinal de rede como já instalei o aplicativo né a gente vai só abrir ele aqui ó demora um pouquinho né porque o celular aqui é um pouquinho lento né e tá com dois chips também deixa ele abrir aí para a gente ver aqui ó ele abriu aqui ó quem escreveu o programa né o aplicativo e já abriu ó como eu estou com dois chips aqui ó ele marca aqui numa escala um um operador e na outra escala outro operador ó tá vendo ó uma chega forte aqui e outro chega com menos 90 aqui dbm ó bom com mais de 50 dbm muito legal né aí a gente pode vir esse um módulo analógico a gente pode dar um clique aqui ele passa para o módulo digital né de barrinha o celular aqui que não ajuda um pouquinho como eu estou ó tá vendo ó então um conta com a barrinha cheia e outro meia barrinha então dá para a gente determinar qual que é a melhor operadora aqui né você nem ser muito esperto aqui para a gente verificar aqui ó então um é o correio celular que usa tin né e o outro é a claro então ó o amarelinho aqui tá um pouquinho pior aqui é a claro aqui é o da tin tá melhor então aí ele fala o canal aqui ó o índice de qualidade tá bom e se te dão um toquinho para cá ó tá vendo aqui tô analisando ó sistemas móveis celulares a gente dá um clique aqui ó ele vai analisar que sistema wireless que é o nosso portador aqui de wi-fi aqui o nosso nome do nosso roteador tá aqui ele fala a frequência que tá usando ó o nível em dbm é o menos 61 dbm aqui o tipo de codificação aqui de senhas né e o canal que eu tô usando então muito legal esse aplicativo aqui e aqui ó se eu tiver com gps ligado tá bom eu vou voltar aqui vamos voltar você vai saber onde eu moro aqui aí tá aí o wi-fi vamos passar para o módulo analógico de galvanômetro né então dá para você saber qual que é o nível de portadora que tá chegando aí na sua residência ou escritório né em dbm da sua rede wi-fi para você poder otimizar sua antena e escolher o melhor local para instalar isso a seu roteador tá bom e se a gente vier aqui agora aqui ó a rede móveis usa o mesmo processo você pode ter uma infinidade aqui de coisas que pode fazer esse software aqui vamos clicar na rede móveis aqui ó esse é uma lógica aqui já o suficiente ó para a gente mexer aqui e analisar tá bom o aplicativo muito muito útil né para você poder usar aí para saber se está em índice bom de qualidade se não tem para que mexa com redes de celulares aí repetidores instalação tá bom espero ter ajudado aí um abraço aí muito obrigado aí esqueça de inscrever nosso canal aqui deixar o seu like aqui tá vou mostrar o ícone dele aqui a gente poder finalizar o vídeo aqui ó você vê a cara dele quando ele cria o íconezinho aqui o celular aqui com o processamento dele aqui não ajuda né o processador dele aqui ó nossa senhora vai ficar com esse ícone aqui ó bom aguardar é isso a gente muito obrigado um abraço aí até a próxima aí valeu aí